Sob o sol, atrás do vento Sob o olho do sol rei Desfilam mil milhares Montado num cometa Um cavaleiro anuncia A hora de acuário A hora de acuário Coroado pelo fogo Vestido pela nuvem Descendo a pirâmide Que sobe ao céu A voz adormecida Eu vi, eu venho, eu vou A voz adormecida Eu vi, eu venho, eu vou Montado num cometa Um cavaleiro anuncia Eu vi, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho A voz adormecida A voz adormecida A voz adormecida A voz adormecida